Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu vou vir fazer o unboxing deste telefone aqui, do Samsung Fold. Roda a vinheta, Sabrina. Oi, gente, o unboxing de hoje, que agora eu tô guardando a caixinha, tudo tá ficando... Vocês não sabem como eu destruo. É porque a caixinha tá impecável assim, porque é do Air, porque se fosse meu já ia estar simplesmente no lixo. Esse é o Galaxy Fold 5G, que ele já tem a tecnologia 5G, que a gente não tem aqui, então é só pra falar mesmo. Então, o que acontece? Tem vários reviews deste telefone, é a segunda vez que ele é lançado. Na verdade, eu preferi não ler outros reviews, porque eu que sou influenciadora não me influenciar. Na verdade, tem os geeks todos falando super bem dos telefones, né? Super naqueles canais que analisam tecnicamente. A minha análise, na verdade, é uma análise de uma pessoa normal que convive no dia a dia com o telefone. Então, vamos lá. Vou abrir a caixa pra vocês, gente. Momento. É só unboxing, né? Então eu vou abrir a caixa e deu. Acabou o vídeo. Aí eu abro, ó, vendo essa caixinha linda. Tá, gente? Olha, valeu. Por hoje é só. Não, eu não vou fazer isso com vocês, tá? Tô até com medo, porque é doer e eu sou meio troglodita pra essas coisas. Ó, o telefone é como se fosse um mini iPad, tá? Minha mão é longa, então ela pega de... no geral aqui. Ele vem com isso aqui, acho que em cima da tela, né? Pra nenhuma troglodita, tipo, eu riscar. Tá? Enfim, dentro da caixa... ó, o telefone é esse que eu já não aguento, eu vou falar mesmo. E ele fecha assim, tá? É demais! Ele é super bonitinho. Ele também tem... a melhor coisa pra mim que inventaram na vida, que eu não sei... Só a Samsung fez isso mesmo, que é aquele PowerShare que eu ainda continuo sem... eu sou fã. Número um, que você encosta bundinha com bundinha do aparelho e ele carrega. Outro dia me salvou, tá? E salvou o iPhone, inclusive. Nossa, vem um putz de um fone novo. Aquele que eles já tem, que depois eu faço review do fone. Não sei se é igual, que eles chamam de Bud, né? Não sei se é igual aquele outro branquinho, mas deve ser. O ruim de comprar lá é o seguinte, essa tomada que vem com essa, a gente tem que pôr adaptador. A gente comprou, na verdade, na Selfridges de Londres. Só tinha lá. No Japão não tinha, gente. Sabe o que é isso? Não tinha. Só tinha na Selfridges de Londres. Depois eu procurei em várias lojas da Samsung e não tinha. Me arrependi amargamente. Então, ele tem uma tela frontal, que é essa tela que você pode fazer tudo por aqui. Você tira a selfie que você gosta, você digita tudo normal por aqui. A parte ruim, pra mim, que tem o dedo mais longo, é que quando eu vou digitar, na verdade, quem tem a mão muito grande, na hora de digitar por aqui fica ruim. Mas aí, se você tá ruim aqui e você abre a tela, ela aparece aqui dentro. Então, é ótima essa parte. Ele, na verdade, falou que tá sendo o novo iPad dele. Deixa eu pôr na epina tique que eu já vou fazendo a propaganda. Vamos, imagina os caras aqui que estão vendo. Fala assim, puta nega chata, ela só fala, ela não fala do aparelho. Eu sou assim, gente, eu sou dispersa. Você tem uma nova forma de busca, né? Que aparece aqui tudo que você quer. Então, você vai girando e ele aparece. Então, a gente pode entrar no Instagram. Então, aqui, você tem todo o Instagram, o feed normal, que é ótimo que você vê as imagens gigantes. Só que aí, quando a parte ruim do Instagram, só especificamente, que eu sei que as meninas estão enlouquecidas, mas, assim, o Instagram, a parte ruim dele é o Stories, ele corta. Na verdade, ele deixa tudo quadrado. Então, gente, aqui, pra vocês verem o Stories, se a gente olhar, ele corta a parte de cima e a parte de baixo. Essa é a parte ruim, só. O resto, eu não vi nada de ruim nesse telefone. A dobra, ele tem... O primeiro que foi lançado, ele tinha uma dobra que atrapalhava a tela, chama AMOLED. Então, é uma tela de LED e parece que é uma tela de plástico, mas ele dobra normalmente. Ele fica um visguinho aqui, mas nada demais que incomode. Aqui, você fecha. Se você quiser ver, ele volta pra cá. Então, a tela da frente, vamos ver aqui a imagem. A tela da frente, você fica com uma mini telinha. E aí, a hora que você abre, vai pra telona. Então, essa parte é muito boa. E pra segurar, né, gente? Olha a finura disso aqui. É muito fininho. E quando dobra, ele fica com essa dobra desse tamanho aqui. O primeiro, todo mundo reclamou e meteu o pau, porque diz que ele ficava desnivelado. Mas aqui, ele tem uma coisa super aqui. Eu tenho certeza absoluta que não dá insegurança nenhuma. Ele fecha exatamente milimetricamente no mesmo lugar. A bateria dele dura pra caramba. Outra coisa muito boa, você põe o dedo aqui do ladinho, tem um negócio de digital. Você põe o dedinho aqui, ele já abre. É simplesmente um escândalo. Mas isso aqui do lado é incrível. Porque você tá assim com o telefone, imagina que você tá aqui. Aí, a imagem sumiu. Você põe o dedo aqui do lado, ela aparece. Então, ela já abre. Então, tem todas as formas de senha, de Face ID, mas tem essa também, que é o digital. As câmeras continuam as mesmas. A gente fez um teste de iPhone, o iPhone 11, com essa câmera aqui, com o S10. A imagem dessa câmera é o escândalo. E aquilo que todo mundo reclama daquela coisa meio engessada, você tem a opção de tirar. Então, não tira quem não quer. Então, pra tomar muito cuidado, assim, é um celular maravilhoso. E tomar cuidado pra imagem negativa. Porque muita gente põe uma... Assim, tipo, tudo que você olha desse fold, no título já diz, assim, que é ruim, entendeu? Mas eu achei um p***o celular bom. Pra quem gosta de telefone grande, e que isso aqui, realmente, ele substitui um iPad. Então, você tem o telefone fininho, bom. Ele é um pouquinho mais parrudinho. Mas você tem uma p***a tela. Você abre aqui, você... Quem é brogueira, tipo, eu, a prova, vídeo, tals. Vê o stories das amiguinhas, tá, gente? Isso aqui já tem a tecnologia de 5G, coisa que a gente ainda não tem. Vocês veem sempre, assim, aquele 4,5+, 4,5 da Vivo, de velocidade? É porque a velocidade da rede, gente, não confunda. Tem o 3G, o 4G e o 4,5G. Quer dizer que ele é mais rápido pra download, pra upload, pra você... Então, às vezes confunde. A rede de celular é uma coisa, que você fala um telefone. A outra rede, que é a do WhatsApp, de tudo mais, é a rede de velocidade de internet. Uma coisa difere da outra. Às vezes você tá com a linha do seu celular, mas você não tá com a linha da rede. Então, assim, não chegou no Brasil ainda, mas aqui já tá pronto pra receber. Eu acho o seguinte, que cada vez mais, os telefones vão, agora, ampliaram, né? E agora vão começar a diminuir. Eu acho que agora os celulares vão começar a diminuir. Então, parece assim, aqui já tentaram ganhar pelo tamanho da tela. Que é maravilhosa. Você fecha. Então, ele já é um menorzinho. Agora, vamos lançar um outro, que eu queria ver. Eu quero ver onde eu vou conseguir comprar, né? Porque é difícil. Que você dobra. É como se fosse o tamanho de um iPhone, só que você dobra assim. Fica um estojinho. Como se fosse aquele Startup, que antigamente, que era de flip. Que, provavelmente, chegue só a tela. Já, já, a gente vai estar com uma tela, que a gente fecha e enfia no bolso. Então, eu acho muito, muito prático. Cada vez mais, as coisas estão diminuindo de tamanho, Pra gente ter menos trabalho e usufruir mais da tecnologia. E eu acho que, realmente, as marcas coreanas são as marcas que mais agilizam. Então, é só pra dizer que é um escândalo esse telefone. Olha, já sujei tudo. Do jeitinho que ele gosta. Que esse telefone é maravilhoso. E esse telefone eu teria agora, por exemplo. Mas como eu já não comprei, agora eu vou ter que esperar. Só sei que, assim, que realmente vale a pena. Pra quem gosta da tecnologia. É que veio bem caro pro Brasil. E lá a gente pagou bem caro também. Não foi baratinho. A gente pagou, em Londres, o mesmo valor do Brasil que chegou aqui. Dura pra caramba. Mega tecnologia. Dobra a tela. Tipo, você consegue ter um celular e um iPad pra assistir umas imagens ao mesmo tempo. Então, tudo de bom. Não tenho o que falar. E PowerShare. É só o sistema pra acostumar. Quem gosta de iOS, quem gosta de Android. O Apple usa iOS, pra quem não sabe. E ele usa o sistema Android que é mais rápido, mais ágil. E não é tão carregado como o iOS. É mais de costume mesmo. E uma coisa que eu descobri, gente. Vocês sabiam que se você quiser passar os seus WhatsApps do Apple pra o Android, você não consegue? Tem três aplicativos que você leva uma putz canseira. Quer dizer, o WhatsApp agora faz todo o backup dentro do iCloud. E você não consegue transferir pro Android, querida. Então, é ridículo isso. Eles não podem ter uma coisa que seus dados não tem. Você não tem direito aos seus dados. Tem uns aplicativos e uns softwares brasileiros. Que eles têm isso, mas sempre dá pau no meio. Não vai tudo. Enfim. E mesmo que você tenha aquele arquivo. Olha, uma droga. Essa é a história do WhatsApp. Mas, enfim. Então, é isso. Amei. Love. Um beijo. Tchau. Três, dois, um. Cracass. Foi luz. Silêncio no estúdio. Paquete. Ó, tá falando que tem assistência 24 horas e um ano de garantia. Brincando. Super, vocês querem ver. Peraí, pausa, porque ele desligou o telefone. Acabou a bateria, sei lá. Ah, não. Eu mato ele. Ai. Se você quiser ver, é que tá com a digital do Air. Tá com a digital do Air, né? Cê foda. Acho que agora é mais sem falar, Silvia. Porque tu vai vir pro Brasil, Silvia. Já foi, já. Se você quiser comprar, não tem como comprar. Não. Acabou. Então é isso, gente. Boa sorte. Gente, acabou. Boa sorte. 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 Boa sorte.